Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar os três piores defeitos, na minha opinião de consumidor, da ração Nutrilus Pro+. Isso mesmo, eu comprei essa ração, como tu pode ver aqui, usei ela por cerca de dois meses e aqui vou te trazer toda a minha experiência. Tu já comprou a Nutrilus Pro+, gostou ou não gostou? E professor, como é a Nutrilus Pro? Família, a Nutrilus Pro eu achei pior ainda e tu pode ver tudo sobre a Nutrilus Pro que eu também já comprei, já usei aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te dar a minha opinião e esses três pontos pra mim foram os maiores problemas da ração Nutrilus Pro+. Tu já usou a Nutrilus Pro+, comenta aqui. Ela tem um valor muito competitivo quando ela tá em promoção. Normalmente 15 quilos ali tá girando em 160 reais, mas quando ela tá em promoção o valor baixa bastante. E muita gente compra. Talvez possa aumentar o custo-benefício dela se você pagar quando ela estiver na promoção. Agora, com 160 reais e 15 quilos, na minha opinião a gente compra rações muito melhores do que ela. Então assiste todo o vídeo porque ele vai te esclarecer muita coisa. E não deixa de ver a verdade sobre a ração Liva. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que ele também pode te ajudar bastante. Já compartilha, deixa o like, te inscreve, ativa aqui ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Primeiramente eu vou te mostrar um pouco da Nutrilus Pro+. A Nutrilus Pro mais seria a evolução da Nutrilus Pro. Como o próprio nome diz, Nutrilus Pro mais. Então ela seria em tese melhor que a Nutrilus Pro. Vou te mostrar ela e depois eu volto. Olha. 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 Então, família, o primeiro grande problema dela, na minha opinião, é a palatabilidade. Eu considerei a palatabilidade dela mediana para baixo. Com o valor dela, a gente acha, hoje, no mercado, rações com palatabilidades melhores do que ela. Vou te mostrar meu cão comendo e depois eu volto. Olha! Muito bom! Ficou, não é? Naquela hora de ganhar! Ficou, sim! Ficou! Ficou. Ficou! 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 O segundo problema, na minha opinião, é que eu achei ela uma ração um pouco fraca. Isso mesmo. Hoje, no mercado nacional, o que a gente percebe? Que as rações você paga caro, elas estão mais fracas, você tem que dar mais quantidade para alimentar o cachorro, o cão defeca mais, esse ciclo não é nada legal. Quando eu dei a ração Nutrius Pro Mais, eu achei ela um pouco fraca. Ou seja, você tem que dar mais quantidade e o custo-benefício dela diminui. Apenas a minha opinião de consumidor. Outro ponto que eu achei problemático foi o volume fecal. Ou seja, você percebe que o cão defeca uma quantidade bem grande. Daí fica a pergunta, se ele está defecando tanto, será que ele absorve? E se a gente pegar esse contexto que eu falei que ela é um pouco fraca, você tem que dar mais quantidade, aumenta o bolo fecal. Esse processo todo eu não achei legal. Então, se eu for parar para pensar, esses pontos, na minha opinião, foram os piores. Mas, professor, e o tamanho do grão é adequado ou não ao porte que ela se destina? Vou te mostrar o grão e depois eu volto. Olha... Família, eu achei o grão adequado. Talvez se você tem um cão muito grande, com uma mandíbula, uma cabeça enorme, o grão poderia ser um pouco maior. Muita gente também me pergunta se o cachorro bebeu mais água ao comer essa ração. Aqui eu não percebi isso. Então, é um ponto positivo da ração. Agora fica a pergunta, e a pelagem? Como que a pelagem ficou? Aqui eu não tive queda de pelo e a pelagem ficou normal. Nem mais e nem menos. Então, se eu parar para pensar, o que eu chego à seguinte conclusão? Pelo valor normal dela, eu acho que ela não vale a pena. Ela não tem um bom custo-benefício. Agora, se tu pegar numa boa promoção e volta e meia as rações da Petlove, que são vendidas com exclusividade pela Petlove, entram em promoção. Talvez ela possa valer a pena, porque aumenta o custo-benefício dela. Tu já usou a ração no Trilus Pro Mais? Comenta aqui como que foi o resultado dessa ração aí na tua casa. E não deixa de ver esse vídeo aqui. Eu falo sobre todas as rações vendidas pela Petlove. A Petlove tem uma gama de ração, prêmio especial e super prêmio, que ela vende com exclusividade. Muita gente pensa que ela produz essas rações. Ela não produz, ela terceiriza. Então, é uma outra empresa que vai produzir as rações, mas ela vende com exclusividade. Daí, nós vamos ter na linha super prêmio a ração True. A gente vai ter a ração Liva, que é um novo lançamento da empresa. A gente vai ter a Nutrilus Prime, que a gente gostou bastante. Daí, a gente vai ter a linha Prêmio Especial, que daí vai ter a Nutrilus Pro e a Nutrilus Pro Mais. Todas essas rações, se tu quer saber o resultado dela, o que eu achei, basta tu ir na barra de pesquisa do YouTube e colocar lá, por exemplo, True, Ensina Dog, Nutrilus Pro, Ensina Dog, que ali vai vir todos os vídeos da compra, do resultado, do que eu acho de cada ração dessas. Dessas da Petlove, qual que tu achou melhor? Qual que tu achou pior? Comenta aqui. Então, família, essa foi a minha super dica pra você. É apenas a minha opinião. Você pode comprar essa ração e gostar, e não tem problema nenhum nisso. Então, eu já vou te pedir, compartilhe esse vídeo com todo mundo que tem um cachorro. Muita gente também me pergunta sobre a ração Nutrilus Power. Isso mesmo. Que também é uma ração pra cães de alta performance da Petlove. Aqui tá a minha opinião sincera sobre ela. Deixa esse like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo novo chegando. Super dica de rações pra você e pro teu cão. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.